Cara, quando eu vi você entrando no Big Brother, né, a gente acompanhou essa edição. A gente assistiu tudo. A gente acompanhou, a gente assistiu tudo. Foi. A Malu gosta bastante do Big Brother. Se a Malu assiste, eu assisto junto, né, que a gente passa o dia praticamente todo junto. E quando você entrou e outras pessoas entraram, a gente começou a se questionar. A gente entraria? E a minha conclusão, e a da Malu também no final, foi que é muito risco. É muito risco. Eu confesso que eu acho que eu nunca entraria. Mas eu achei, assim... Corajoso. Corajoso. Eu ia falar, foda. Como é que foi essa decisão? Eu sou, vamos viver, né? Tu pensou muito ou não? Já falou, vou. Pensei muito não. Porque assim, quando começou a sair o burburinho, eu falei, meu Deus do céu, não tinha me convidado ainda. Falei, putz, se eu me convidar, não vão mais. Porque já não é novidade. Falei, boninho, super estratégico, vale nada. E aí acabou que fui convidada. Só que antes de ser convidada, eu lembro que eu peguei o telefone, passei pra minha mãe. Falei, minha mãe, já que estão falando, vamos supor que esse convite chega pra minha manhã. Como que eu, como a marca de maquiagem, nego a maior vitrine desse país? Tem esse ponto. Tem esse ponto. Como eu vou negar o público do sofá que não me conhecia ainda? O online tava comigo, mas eu trabalho com pontos de venda. Esses 120 milhões foi de prateleira que a gente faturou. Como eu faço isso acontecer? E aí a minha mãe falou assim, bom, você é doida mesmo, mas pelo menos você é verdadeira. Se der um B.O., você que vai assumir. Aí eu falei, mãe, mas eu não quero só entrar pra, sei lá, por entrar. Eu acredito nesse formato 20, tanto que foi um formato que revolucionou. Foi, total. Se fosse qualquer outro formato, eu não teria entrado. Então eu senti que era um formato diferente, por ter essa novidade. Tudo que é novidade chama atenção. Então eu falei, cara, vão entrar pessoas novas. Eu falei, certeza vai ter uma Daniele Vince lá. E eu também quero ver um Caio Castro. Eu falei, quem que vai estar lá? Eu já comecei a viajar, né? Achando que o povo era doido como eu. Mal sabia eu que eu era maior, Dani. Todo mundo negou, eu acho. Muita gente, eles devem ter negado. Minhas amigas depois falaram assim, olha. Me chamaram. Eu ainda tô querendo ter essa coragem que você tem, porque eu vendi três vezes demais quando saí de lá. Foi depois do Big Brother, 120 milhões. Não, e vale dizer, né? Que a Bianca criou toda uma estratégia. Eu ficava assim, ó. Não, aquilo foi genial. Aquilo foi genial. Ela levou todas as maquiagens. Não podia levar marca, então ela tirou as marcas. Eu fiz uma tiragem sem as marcas. Eu conversei com ele na nossa reunião. Eu falei, gente, pra mim não vale a pena entrar. Se já tiver uma marca de maquiagem. Tanto que esse ano teve a avó. Ah, sim. Eu ia contar a estratégia. Então, Bianca, além de levar toda a marca dela de maquiagem, ela também levou looks. Não, isso foi genial. Conta pra gente essa estratégia. Nessa ligação com a minha mãe, eu falei, mãe. Eu falei, mas eu não quero ser só a menina que vai lá dar um close. Eu quero ir pra trabalhar. Nessa reunião com o Boninho, eu falei, ó. Se não tiver maquiagem, não vale a pena pra mim. E aí, eu falei, eu sei que não pode aparecer marca, tá tudo bem. Eu falei, eu sou a dona. Eu mesma peço pra fazer uma tiragem sem os rótulos. Mas o meu produto tem muita identidade visual. Meu lip tint pode tirar a embalagem, o rótulo. Que a embalagem tem uma comunicação muito forte. As paletas tem uma comunicação muito forte. Minha linha de produto de pele tem uma comunicação muito forte. Então, eu falei, pode tirar as embalagens, tá tudo bem. Eu faço acontecer. Eu falei, eu vou pra lá, gente, pra me maquiar. E você fazia. Vira e mexe, você sentava lá e começava. Eu sempre me maquia... Eu nunca me maquiava no quarto com as meninas. Uma vez ou outra pra interagir, né. Porque senão também tem essa parte. Mas eu sempre me maquiava fora. Vocês podem pegar as imagens. Porque toda vez que alguém passou, eu falava, deixa eu ver o que é isso. Porque eu era a única que tava ali. Então, eu chamava atenção os produtos. E aí, cada vez que um sentava ali e perguntava que produto era esse, eu ia lá e tentava contar de uma forma orgânica também. Pra respeitar os princípios do Big Brother também. E não entrar em conflito com nenhum outro patrocinador. Mas enfim, quando a gente acertou isso, eu falei, ok, posso ir, posso levar minhas maquiagens. Falei, se tirar minhas maquiagens, não vale a pena pra mim. Porque, né, eu tô fazendo o meu negócio acontecer aqui. Eu já tava super estabelecida, tô arrasando. Ele, não, Bia, vai que vai. A gente quer super você. Falei, ótimo. Falei, comecei a pensar. Eu não podia contar pra ninguém. Se não pode contar. E aí, eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu falei, eu vou criar uma campanha Colors. E aí, o que eu vou fazer? Falei, o dia que o Big Brother tem mais audiência e mais destaque pra cada participante é o domingo. Porque é o dia que você vota. Então, é o dia que cada um tem o seu momentinho ali de um minutinho que seja. Então, nesses dias, que são os domingos, nesses dias eu vou confeccionar looks monocromáticos. Porque eu amo monocromática. Eu acho que cor monocromática são elementos que conectam muito. Engajam, traz engajamento. Falei, já que eu uso isso nas minhas estratégias, eu vou ficar toda de laranja no outro domingo. Toda de roxo, toda de vermelho, toda de azul. Eu sei que isso vai criar um buzz. Mas eu não vou fazer só isso. Eu quero que, ao mesmo tempo, o meu público também da internet não sinta falta pra não criar uma rejeição. Porque, imagina, eu tô ali todos os dias com elas e agora eu vou pra TV e largo o meu público ali. Falei, até nisso eu pensei. Eu falei, não, então eu vou criar uma estratégia de todo domingo eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fazer um cross-media, assim. Aí eu falei, eu quero estar no Instagram com a mesma roupa que eu tô ali votando, com o mesmo cabelo, com o mesmo batom, com o mesmo look. E vou fazer um ensaio de foto pra postar. Então, era imediatamente. Eu votava, o meu time já subia a foto. Só que a gente subia um trio no meu Instagram, Bianca, porque tinha muito mais seguidores do que o de Boca Rosa Beach. Você tirou as fotos todas antes? Todas antes. Ninguém sabia, o fotógrafo, a maquiadora. Uma correria, não foi? Uma correria. Eu fiquei uma semana igual uma louca. Falei, não, mas isso vai dar certo. Aí é quando você tem que acreditar. Você tem que se fazer de louca. Falei, isso vai dar certo. Eu ainda pensava, as pessoas podem até não entender na hora. Mas depois isso vai me trazer resultado e eu vou contar essa história. E eu vou ter orgulho dessa história que eu criei. Então, assim, eu fiz essas fotos e aí o que a gente fez? A gente fez um trio, porque o trio chamaria a atenção e na foto do meio sempre tinha um produto. E no produto eu marcava o arroba Boca Rosa Beauty, que era a marca. Quando a pessoa clicava em Boca Rosa Beauty, o feed tava todo da cor da roupa que eu tava usando. Ou seja, tinha nove fotos ali, todas tipo laranjas, um feed laranja com a cor da roupa que eu tava. E aí tinha um monstro, eu já não contava com os imprevistos. Tinha um monstro do Big Brother, que era domingo. O último monstro que me der, eu falei, se alguém me der mais, vocês vão arrumar carro comigo. Porque eu vou pedir pro povo votar em vocês, vamos louco. Atrapalhando o teu negócio. Atrapalhando. Falei, gente, deixa eu quietinha aqui, eu só preciso vender. Mas você fazia maquiagem, eu acho. Eu lembro que a maquiagem era... Eu ficava decorando qual era o delineador. Tanto que o delineador branco, que virou um auge, foi... Foi nessa história. Foi nessa história. Eu usei no Big Brother. Você decorou tudo, não podia levar anotado nada? Não podia levar anotado nada. Mas aí a gente fica três dias no hotel sem fazer nada. Aí você decorou. Falei, eu vou trabalhar. Aí sentei e botei todos os lookinhos que decoram cada inicial ali. Falei, tá esse com esse. E aí, falei, e o batom tal? E a maquiagem tal? E o cabelo era diferente? Tudo era diferente? E eu ainda levei dois componentes muito marcantes. Que é a bandana. Tivemos esse ano com a Carla e Dias com a bandana e a galera falava. Na verdade, isso veio da Boca Rosa em 2020. Foi a bandana e o bucket. Porque eu falava, as pessoas precisam me diferenciar ali naquela casa. São muitas pessoas. Então eu vivia sempre de bandana e de bucket. O que que é o bucket? Bucket é o chapéuzinho, sabe? Ah, lembro, lembro aquele que tem. Seu Madruga? Aham. Dois produtos tiveram tendência também. E a marca que tava comigo, das roupas que confeccionou especialmente pra mim, esgotava todos os looks. Foi quando eu entendi que era muito maior do que eu imaginava. Que outros parceiros de negócio também faturavam com aquilo. Não era um concorrente. Era uma potência. Foi quando eu resolvi sair do Big Brother e voltar a trabalhar com outras marcas. Falei, cara, dá pra ser um negócio bizarro, maior ainda. Então a gente fez isso acontecer. Foi uma loucura. Mas assim, lá dentro eu falava. Eu sei que a galera vai, né, tá julgando a gente, porque não tem como. O Big Brother é uma máquina, né? Então a gente sabe que isso acontece, mas eu tenho certeza que quem é do rolê, quem trabalha, quem é do marketing, quem tem empresa... Eu sofri quando você saiu. Eu sofri quando você saiu.